Olá, estamos aqui com o advogado Everton Bartos dos Santos, especialista em direito imobiliário, professor de direito imobiliário e que também foi por muitos anos presidente do Secov aqui de Santa Maria. Tenho muito prazer em receber então Everton, muito obrigada por estar aqui conosco. Prazer é todo meu, Silvana, eu que agradeço o convite. Então, vamos então falar de um assunto que é a tua área, que é a tua grande experiência sobre a questão dos projetos imobiliários, das incorporadoras e as construtoras. Quais são os principais aspectos que precisam ser abordados para se ter segurança jurídica no planejamento jurídico e tributário? Sim, vamos lá, Silvana. Então, em primeiro lugar, a ideia de um planejamento jurídico e tributário no empreendimento imobiliário, ele começa muito antes do próprio projeto do empreendimento, o projeto do prédio, com arquiteto, engenheiro, enfim. Então, hoje a gente começa realmente lá na base, é saber qual a constituição jurídica, primeiro, mais adequada para aquele empreendimento. E hoje a gente tem várias possibilidades. Uma das mais usadas pelos construtores, hoje incorporadores, é a SPE, uma sociedade de propósito específico, que determina que a gente constitui um CNPJ para aquela obra e exclusivamente para ela, que tu acaba preservando as obrigações do restante da construtora daquela obra. Então, a gente separa a construtora do empreendimento. Isso é muito interessante de forma fiscal, contábil e tributária também. E, além desse, tem vários outros tipos de empresas que a gente trabalha hoje, que conforme o tipo de empreendimento, pode ser interessante também. Além disso, Silvana, a gente faz um acompanhamento, realmente, desde lá da quisição do terreno, faz um estudo sobre o terreno, sobre a matrícula do terreno, se ele está livre, sempre desembaraçado, todos os aspectos legais que envolvem essa aquisição. A gente encontra muitos problemas também na permuta desses terrenos por área construída. O pessoal faz de forma equivocada, acaba pagando uma tributação além do que deveria. Então, a gente começa realmente lá na base e vai acompanhando todos os passos de um projeto imobiliário e vai além da entrega, que depois tem a responsabilidade, garantia legal dos fornecedores, até o pessoal do interfone, da tinta, enfim. Então, realmente, quando acaba o construtor e faz a entrega, o nosso trabalho continua ainda garantindo, inclusive, uma segurança para os próprios adquirentes. Fala um pouco para a gente, então, quais são os principais problemas que acontecem, e principalmente nessa questão da permuta, porque hoje é muito comum as pessoas trocarem por área construída e depois começam a vir os problemas de pagar duas vezes as taxas de TBVI, como funciona isso tudo e de que maneira pode-se ter esse planejamento para a redução de custos. Silvana, em relação à permuta, o nosso escritório gosta também de trabalhar de forma multidisciplinar. Então, sempre a gente tenta organizar uma reunião, principalmente com o contador, com a própria assessoria mais técnica e contábil da construtora, para dizer o seguinte, hoje a gente consegue fazer a permuta do terreno por frações ideais do terreno, e não propriamente pelas unidades já prontas, o que teria, além de um custo muito maior de escrituração, impostos, enfim, e também acarretaria em outra situação, que seria o ganho de capital. Então, é muito importante que a construtora faça, inclusive, declarações de forma igual ao proprietário do terreno, para evitar problemas futuros, com receita federal, enfim, e outras obrigações legais em relação a esse contrato de permuta. Então, por isso que a gente tem que entrar lá antes, antecipando aos problemas, para evitar que alguma declaração ou algum contrato seja elaborado de maneira equivocada. Com certeza. E quanto à questão do condomínio e da convenção, a gente precisa fazer isso antes? As construtoras, a empreiteira, precisa fazer isso antes do prédio estar pronto? Exatamente. Então, a convenção de condomínio é uma questão extremamente delicada. A gente vê que muitos construtores e incorporadores não têm uma atenção que deveriam com a convenção de condomínio, e hoje a gente vê que ele é um instrumento extremamente importante que vai reger, digamos assim, as questões condominais. Primeiro que muitos construtores têm aquela questão, a convenção depois é dos moradores, só que fazer qualquer alteração pós-entrega das obras se torna muito mais complicado do que a gente fazer esse registro antecipado. E hoje o nosso registro de imóveis está obrigando a entregar, a gente registrar a incorporação com a convenção definitiva. Isso facilita depois a abertura de CNPJ do condomínio, instituição, do próprio condomínio, enfim, traz uma série de benefícios que antes nós não tínhamos essa obrigação. Hoje a gente vê muitos problemas em condomínios mistos, ou seja, residenciais e comerciais, onde precisa ter regras mais modernas, digamos assim. Temos outras questões também que a gente vê no nosso dia a dia. Questão do Airbnb, se já põe na convenção, se não põe. Estacionamentos rotativos em grandes empreendimentos, o pessoal utiliza garagens. Então, por exemplo, vão por partes, porque o assunto aqui está importante. Por exemplo, a incorporadora está fazendo empreendimento, apartamentos para investidores, um quarto, dois quartos, enfim. Ele já precisa colocar na convenção que ele poderá ter destinação para esses Airbnb? Exatamente. O ideal é que... Porque eu posso me negar a comprar um apartamento. Eu quero comprar para morar e não quero ter esse trânsito de pessoas estranhas todo dia entrando no prédio. Eu posso me negar a comprar um apartamento se ele for destinado a isso. Ou o inverso. Eu quero comprar para pôr no Airbnb e quero já ter essa garantia desse investimento. Exatamente. Claro que essa questão do Airbnb, ela é muito recente ainda para fins de decisões judiciais. Então, recém a gente está vendo algumas decisões, algumas até polêmicas, proibindo a alocação de unidades pelo Airbnb. Então, o ideal é que tenha uma previsão legal na convenção do condomínio. Seja ela permitindo ou proibindo, mas é que já estando em convenção, pelo menos facilita a vida de quem vai adquirir essas unidades. Principalmente se é para investidores, que aí sim eles gostariam de ter essa possibilidade e não correr o risco de depois ter o seu direito negado também por falta de previsão legal. Então, muitas vezes a gente não se dá por conta e só vai ver as consequências depois que já foi praticamente entregue as unidades aos adquirentes. Então, a gente precisa pensar hoje detalhadamente todas as etapas. E a convenção do condomínio, com certeza, é um documento extremamente importante. E nessa tua vasta experiência jurídica e imobiliária, o que tem acontecido hoje? As pessoas estão fazendo investimentos, cada vez mais empreendimentos que são mistos. Geralmente, o térreo sempre foi muito na área comercial, mas hoje tem até esses prédios onde tem uma torre inteira que é para escritórios e tudo mais. O que você aconselha, então, as pessoas, tanto o adquirente quanto o construtor? Quais são as regras e quais são os contratos mais importantes para serem feitos nesse sentido? Assim, Silvana, é difícil a gente determinar um ou alguns contratos mais importantes. Mas, até porque algumas etapas do projeto, elas não necessariamente precisam estar, digamos assim, impactuadas. Mas, sim, é um conjunto de ações que o construtor incorporador precisa ter. A gente vê que muitas construtores incorporadoras novas, recentes, já vêm tomando um cuidado muito especial, até contratando publicitários, pessoal de relações públicas, enfim, para dar uma visibilidade ao empreendimento, até para saber o que o consumidor final dele está desejando. Mas a gente também não pode esquecer de todas as etapas. Isso, principalmente, Silvana, a gente entende que não é como um investimento, um custo para o incorporador, mas sim como uma economia. A gente vê hoje a redução, principalmente, de tempo na aprovação, no próprio registro de uma incorporação imobiliária. No momento que a gente consegue diminuir as impugnações ou falhas no registro de imóveis, a gente ganha, tranquilamente, meses numa aprovação de projeto ou no registro de uma incorporação. Depois, questão com fornecedores, o tempo de entrega, os prestadores de serviços, são todas questões que a gente vai detalhando e cuidando, dos prazos, dos contratos, prestação de serviço. É uma série de ações que o consumidor tem que cuidar. Difícil a gente mencionar uma ou outra mais importante, porque eu poderia ter que dizer tranquilamente que todas são importantes. Então, a gente entende que o advogado precisa estar presente em todas as etapas e a advocacia preventiva, com um profissional especializado na área, no caso, para as construtoras e incorporadoras, um profissional que tem experiência em direito imobiliário faz toda a diferença. Então, não é um custo, é uma economia, uma economia de tempo, porque nós vemos que muitas incorporadoras acabam esperando muitos meses para que o projeto seja liberado. E isso é um custo muito alto. A obra parada é um custo muito alto. Silvana, meses e, às vezes, anos. Nós temos clientes com dois anos esperando um corte da árvore. Então, realmente, é uma situação bem complicada. Quando a gente economiza o tempo, o tempo, com certeza, para o construtor é dinheiro também. E essa questão da consultoria preventiva, consultiva, que a gente fala também, hoje é assim, é o carro-chefe do nosso escritório, que a gente gosta de fazer. E ainda, infelizmente, hoje, quase todos os clientes que nós temos preventivamente e que atuam de forma consultiva também, chegaram lá por problemas. E depois que a gente vai lá e resolve os problemas deles, eles nunca mais nos abandonam. Aí sim, aí não. Vamos agora ver de forma preventiva e consultiva. Mas ainda é uma questão que ainda está nascendo. A gente cuidar do empreendimento jurídico, desde lá do nascimento da sementinha dele. Eu gosto muito de dizer, a gente tem vários clientes que não são nossos clientes a construtora e incorporadora. O nosso cliente é o empreendimento imobiliário dele. A gente acompanha desde lá do embrião até a entrega. Então, é um trabalho que a gente realmente gosta muito de fazer e torce que, cada vez mais, cresça essa parte preventiva e consultiva dos empreendimentos imobiliários. Que bacana. Então, estamos aqui com Everton Bardo Santos, advogado, especialista em direito imobiliário, que trouxe dicas valiosas para a gente. Confere no nosso canal do YouTube e na revista impressa deste mês. Muito obrigada, Everton. Obrigado, Silvana. Eu que agradeço o convite. Tchau.